Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em mais uma Batalha Jurássica no Jurassic Evolution E dessa vez estamos aqui de novo com o Battle Royale, todos os dinossauros incluindo a DLC do Fallen Kingdom Todos estamos aqui, vamos ver se agora vai ter um resultado diferente porque eu vou liberar de maneira aleatória Antes eu estava liberando assim se eu não me engano e agora vamos liberar diferente, vamos ver se vai ter novos confrontos aí E vamos ver quem vai ser o vencedor, será aí os carnívoros ou os herbívoros? Lembrando que os carnívoros se atacam né, também, beleza, ninguém aqui está modificado como vocês podem ver aqui Eles estão todos normais, nenhum com modificação, não vou mostrar todos né, porque são muitos aqui Mas, bom galera, não tem nenhum com modificação, beleza? Vamos começar aqui já a Batalha, eu configurei também aqui no modo livre que a gente pode configurar aqui Tirei as doenças, tirei o meteorologia que significa as tempestades né, eu também tirei as fugas e os apagões Então tá tudo certo aqui agora e vamos liberar todos os dinossauros Vamos ver quem é que vai ganhar aqui nessa Batalha 2.0 aí, bora lá então, vamos liberar já Vou liberar todos aqui daí a gente já começa Pronto, liberado aí, todos os dinossauros, já tá começando aqui Caraca, eu espero, é, nenhuma aqui ficou de fora? Acho que não, não, nenhuma ficou de fora, beleza Todos aqui já estão liberados, já tá começando o Battle Royale aqui ó Temos já Sinuceratops versus Alossauro E o Alossauro já eliminou o Sinuceratops Eliminado aqui já da partida Parece que o Estiracossauro vai lutar com a Indominus aí Acabamos de ver lá no fundo um Majungasauro atacando o Galimimus, coitado Já foi eliminado Aqui, eu vou tentar focar aqui o máximo possível Beleza A Indominus já atacou aqui Então, dessa vez o Estiracossauro atacou Ele tá com 45 aqui ó Tá sinistro galera Lá o Indoraptor também acabou de atacar o Parasauro Provavelmente a gente conseguiu pegar na câmera, mas eu não vi Lá o Tiradossaurão, lá já em pé Beleza, tá saindo aí, não vai parar de vir Aí ó, Estiracossauro eliminado Aqui tem mais ainda Giga correndo e Giga pegou lá ó Cri, coitado Vamos ver se a gente consegue pegar aí a Indominus atacando um Sauropode Porque a animação é bem divertida, bem diferente Tem gente já brigando também Lá ó É o Alossauro brigando com o Carnotauro Ih, Carnívoro contra Carnívoro Da última vez, se eu não me engano, o Carnotauro e o Velociraptor Era os últimos, é, é, era os últimos mesmo Que ficaram na arena Olha quanto dinossauro, caraca Olha lá ó O Sucumimos acabou de atacar aqui Então, o Strutiumimo, coitado Vou pegar aqui, deixa eu ver Lá o Tiradossauro também, atacou um Aqui já tem mais Carnívoro contra Carnívoro Metriacatossauro versus Giga Aqui mais Carnívoros Vamos ver aqui ó Aqui também tem o Ceratossauro versus o Anquilossauro, beleza Ainda tá saindo o Dinossauro, acabou de sair o Trike ali Caraca Beleza O Dinossauro aqui, ok Ceratossauro e o Anki Vamos continuar procurando aqui novas batalhas Ih, aqui já tá tendo ó Rabada na cara da Indominus A Indominus vai ser eliminada, será? Não sei Olha lá, olha lá o Carnotauro Caraca, o Carnotauro acabou de deitar um lá no fundo Beleza, vamos ver aqui A batalha aqui tá sinistra Ali tem o Deinônico gritando por um Pentaceratops, caraca Ei, Deinônimo, tá brabo Deinônico, na verdade Ali ó Esse aqui foi eliminado já Ali também, Metriacatossauro eliminado pelo Giga E aqui eliminado também Acabou Tiranossauro acabou de eliminar o Touro Ok Lá o Ceratossauro ganhou do Anquilossauro Vamos olhar mais batalhas pra cá Tem uns corpos aqui já Uma Junga Tem alguns que a gente nem viu lutando Opa, tá correndo uma briga em algum lugar Aqui ó O Carnotauro que tava lutando com o Alo Aquela hora Ele venceu do Alo Sério? Ali tá o Alo morto aliás Ó, o Carnotauro venceu o Alo Olha que... Que diferente Aqui já temos algumas batalhas ocorrendo Como o Giga E... qual que é esse aqui? É o Chonkin com o Sauro E aqui temos o Sucumimos versus Tiranossauro Aqui ó O Penta eliminou ali o Carnotauro Já era Cadê o Indoraptor? Ah lá Ué Cadê o Indoraptor? Foi eliminado já? Olha ali Caraca, eu achei que ele ia atacar Ou vai Atacou ali ó Nossa, ali ali galera Nossa, rasgou o pescoço do Camara Ah lá tá o Indoraptor Coitado do Camara Sério A gente conseguiu pegar uma animação aqui Dele eliminando o Sauropode E aqui nós temos então o Indoraptor versus o Giga E o Giga já foi eliminado pelo Indoraptor E caraca, pulou em cima do Giga Sinistro Agora temos aí a sobrevivência dos híbridos né Que no vídeo anterior a esse da última batalha Os híbridos morreram na metade né Agora eles estão quase no final aqui ó Não tem muitos De carnívoro nós temos o Tiranossauro O Endoraptor Deixa eu ver Lá tá uma briga ali ó Opa Aqui tá briguinha ainda Deinônico versus Dillo Vamos ver aqui Eles estão lutando Opa Aqui o Indominus vai pegar o Sauropode Vamos ver Mordeu Caraca É muito rápido Sério E lá o Dilophosaurus venceu o Deinônico Mais um Sauropode eliminado E aqui também ó Mais um dinossauro eliminado pelo Indoraptor Caraca galera Então de carnívoros nós temos Deixa eu ver aqui O Deinônico Não O Dilophosaurus O Endoraptor A Indominus E o Tiranossauro Cadê o Tiranossauro? Ah não Tem o Baryonyx aqui ainda ó Com 19 de vida aliás Tirar o Anossauro tá lá Vamos ver aqui ó Olha o tamanho desse aí Olha a criança Eita nossa Sério E vai lutar aqui com o Baryonyx Não sei se o Baryonyx vai ter aí peso Pra conseguir enfrentar Será? Tomou Já era Baryonyx eliminado Como eu suspeitei Caraca Pegou e eliminou Ergueu o Baryonyx Caraca Ergueu Ainda tem um Sauropode aqui em pé O maior Sauropode que temos Ah não tem outro ali Eu vou apatassar Aqui tá tendo uma briga Tiranossauro versus Indominus Rex Ih O Tiranossauro foi eliminado pelo Indominus não Desculpa O Endoraptor Eu acabei confundindo aí O Endoraptor eliminou o Tiranossauro Opa Mais um Sauropode caindo Ih Caiu Olha o tamanho do bicho Caiu Eu acho que os carnívoros vão ganhar esse galera Caraca Será? Ainda tem uns lutadores aqui Como O Shonkingossauro O Pentaceratops Também ainda tá aqui Aqui temos o Giganto Espino Também Temos aqui outro também O Polacanto Temos alguns aí Herbívoros De briga Vamos ver aqui Ih Indominus versus Indoraptor Por que eu não tô surpreso? Ih a Indominus tá com 100 de vida Caraca E o Indoraptor tá com 94 Vamos ver aqui Eu acho que só tem eles É Só tem eles de carnívoro Agora quem sobreviveu foram Os dois Híbridos Caraca Olha Tu viu como liberar diferente Dá uma nova batalha É muito legal né E liberando aqui os padóxos Os laboratórios De maneira diferente Vai aí causando Um resultado diferente Muito massa né Enquanto isso os herbívoros estão olhando Aqui ó 44 E 22 Vamos ver Mordeu Um Acabou Indoraptor Eliminado pela Indominus Passou aqui o cara no meio da Da luta Já era Eliminado Agora só tem a Indominus aí Pra lutar com os outros Porém ela tá com 45 de vida né Então Não sei quem pode sobreviver aí Numa batalha Se bem que tem vários Que tem pouca vida ou não É Aqui tem 81 Aqui tem 40 50 91 Ela tá 45 Vamos ver Quem ela vai atacar dessa vez Quem será Será que é esse apatassauro Que ela quer pegar Ou não Mordeu 21 Vamos ver Rabada na cara 21 também 21 21 Agora Caraca o tamanho do rabo desse aqui Cara É muito grande Tá Fizeram a pausa aqui Beleza Ok Saiu de perto Será que a Indominus A Indominus Eu acho que ela não vai conseguir Enfrentar todos Tem muitos ainda Tem o aqui Tem o aqui 1, 2, 3, 4, 5 herbívoros ainda E tchau Papatassauro Já era Nossa Papatassauro eliminado Coitado Agora sim Sobreveveu 4 Aqui tem 3 Opa Aqui o Chocokikossauro deitou Galera Ele morreu Não resistiu mais Agora Agora temos aí Então só 3 Tinha 4 Agora só tem 3 Aqui Será que ela vai atacar? 33 Será que vai ser O Penta Que vai eliminar A Indominus? Tomou mordida 22 Será que ele vai dar cabeçada? Gritou pra ela Cabeçada E eliminou aí O Penta Eliminou A Indominus Já era A Indominus vai atacar E vai Toma Indominus Derrotada E os herbívoros Venceram novamente Aí O segundo round Eu diria Que é o segundo vídeo Eles venceram de novo Só que sobreveu 3 dessa vez Só esses 3 Olha Viu como o resultado Foi bem diferente Muito épico Bom galera Então Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Não esqueça aí De ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E eu espero que vocês tenham gostado Dessa épica batalha E eu vou trazer aí Muito mais É só deixar aí nos comentários Então é isso Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau